nada pra un machucado Vai ter uma? Sim? Vai ter uma? É? É um parávolo, que não sei falar Não deixa a fria, não deixa a fria, não deixa a fria Não deixa a fria, não deixa a fria Não, não, não Vou buscar o saco Vou ver Apo, 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 apo Obrigado.